Eu vou fazer também, vou demonstrar pra vocês que menos é mais, tá ligado? Então a grande parada aqui é que menos é mais. Principalmente quando a gente tá falando de beat, que você precisa dar espaço pro MC cantar. Inclusive esse é um bagulho que, porra, mano, no início eu não sacava. Porque às vezes tinha tanto instrumento no beat que eu colocava, só por colocar, tá ligado? Que às vezes não dava pro MC rimar. E se você tá fazendo um instrumental com o objetivo pra vender pra algum MC, ou então pra colocar no YouTube pra alguém usar pra vender depois, enfim. Se o seu objetivo é que alguém cante em cima do seu beat, mano, você tem que ter em mente que você precisa dar espaço pra voz, tá ligado? Não adianta nada você fazer o bagulho sem dar espaço pra voz, sem você trazer esse equilíbrio junto com o seu beat. Porque senão ninguém vai rimar, mano. Ninguém vai querer rimar. Os caras vão dar alguma desculpa. Se você produz pra alguma banda e que a maioria das pessoas rejeitam os seus beats, que era o meu caso antigamente. Antigamente eu participei de um projeto chamado Psicose, em que no início, velho, foi muito difícil pra galera querer rimar nos meus beats. Porque, de fato, velho, eu não tinha noção de que eu precisava dar espaço pra MC rimar. Até porque, na época, eu não era MC, tá ligado? Eu era apenas um produtor musical que tava começando, tá ligado? Hoje eu já tenho oito anos de carreira já, rapaziada. Então não são oito dias, não são oito meses, são oito anos praticando esse bagulho. Também sendo MC, pra quem não sabe, eu tenho trabalhos como MC também, na 800. Eu tenho trabalhos como produtor também, em diversos lugares, inclusive no meu canal pessoal de música, eu me produzo, tá ligado? Eu faço, eu gravo, eu me mixo, eu faço meu próprio beat, tá ligado? E eu faço dessa forma, porque no início eu não podia depender de ninguém. Porque quando você tá começando, rapaziada, você não pode depender de ninguém não, tá ligado? Se você depender de uma pessoa pra fazer um beat, pra fazer uma música, você não vai pra lugar nenhum. Vou te falar isso, a não ser que você tenha um grande amigo do seu lado. Mas a maioria das vezes não é bem assim que funciona, beleza? Então você tem que aprender as paradas e eu tô aqui ensinando pra vocês aprenderem a se virar aí na casa de você.